Música Olá! O nosso encontro já está no ar E no programa de hoje você assiste a cobertura de Corpus Christi Pelas paróquias e comunidades de nossa Arquidiocese E fica sabendo o itinerário da peregrinação de Nossa Senhora de Fátima aqui em Goiânia Nós vamos trazer também uma reportagem sobre a reunião mensal de pastoral Que aconteceu no último sábado Com o tema Reunião Arquidiocesana Pré-Sinodal e Pastoral Familiar A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima está em nossa Arquidiocese Desde o final de maio e permanece conosco até o final do mês de julho Hoje, 13 de junho, a imagem está na paróquia São Sebastião no Jardim América Do dia 14 ao dia 19, a imagem peregrina ficará na Matriz de Campinas No dia 20 de junho, no Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney Você pode acessar a programação completa no nosso site e acompanhar aqui nas nossas redes sociais Anota aí Com muita alegria hoje convido vocês, vocês agentes da Pastoral Cacerária Para celebrar conosco em ação de graça os 50 anos da Pastoral Cacerária Nacional A Pastoral Cacerária é uma das pastorais sociais da Comissão Sociotransformadora da CNBB Desde sempre, a igreja já se fez presente no cárcere para visitar o Jesus em Cacerária Pessoas cristãs que se sentem chamadas de assumir essa missão No Brasil, na década 70, aumentou essa missão no cárcere Especialmente por alguns movimentos O Cursilha, por exemplo, os Vincentinos Grupos de oração, grupos de jovens Que começaram mais forte essa presença no cárcere Com celebrações, curso bíblico Com grupos de partilhas Acompanhando as pessoas presas Então convido todos vocês de participar Nessa grande celebração da Romaria Nacional Dia 28 de agosto Na Basílica da Nossa Senhora de Aparecida Convido cada uma e cada um de vocês Agentes da Pastoral Cacerária Familiares das pessoas presas E sobreviventes do sistema prisional Estão todos convidados e convidadas Até já! Veja agora a cobertura da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Uma festa que foi instituída em 1264 pelo Papa Urbano IV Na bula de instituição dessa solenidade O Papa Urbano IV pede que em cada ano se celebre uma festa especial e solene E também estabelece um dia fixo para ela Sendo comemorada na primeira quinta-feira após a oitava de Pentecostes Já é costume na nossa Arquidiocese a celebração de Corpus Christi ser unificada Porém este ano cada paróquia ficou responsável por sua celebração É um momento muito especial Nós passamos dois anos sem poder reunir a comunidade eclesial para as grandes festas Graças a Deus podemos este ano celebrar a Páscoa Semana Santa com a participação dos fiéis A solenidade de Pentecostes e hoje a solenidade de Corpus Christi Esta com a especial programação das procissões que estão acontecendo em todas as paróquias da nossa Arquidiocese de Goiânia Vê-se que o povo volta com muita esperança, com muito ânimo, com muita vibração Essas atitudes são expressas também no gesto de ter preparado os tapetes Nas muitas paróquias da nossa Arquidiocese para celebrar esta solenidade Nessa solenidade temos a tradição de fazer tapetes de serragem O padre Aragonês explicou um pouco melhor sobre essa tradição E essa tradição de confeccionar tapetes também não temos assim data de quando começou Mas é uma própria honraria ao nosso Senhor Jesus Cristo Lembra muito também, por exemplo, em outra festa como Domingo de Ramos Que as pessoas jogavam ramos para Jesus passar pelo caminho A mesma coisa se aplica à solenidade de Corpus Christi Se faz um tapete pela honraria ao Santíssimo Sacramento e uma expressão da fé Todos os tapetes são confeccionados com símbolos litúrgicos que remetem à fé E ao sentido da celebração que nós estamos realizando hoje Então esse é o sentido dos tapetes, né? Além de provocar uma união comunitária muito grande Muitas paróquias da Arquidiocese de Goiânia fizeram tapetes para a procissão eucarística Como foi o caso da Matriz de Campinas e da Catedral de Goiânia Para a paróquia foi maravilhosa, né? Nós desenvolvemos todos os grupos, todas as capelas Então todos os ministérios que pertencem à paróquia estão envolvidos nesse projeto Tivemos a ajuda de muitas madeireiras Então quando a gente já chega e fala Olha, somos da igreja, lá da Matriz de Campinas Nós queremos serraio, vamos fazer o tapete Corpus Christi Então o pessoal já abre o coração É um sentido de ajudar muito legal Então nós temos aqui hoje em torno de mil quilos de serragem E nós vamos fazer 650 metros de tapetes É, nós organizamos junto com todas as pastorais da Catedral, né? Nós convidamos pelo menos 10 membros de cada pastoral Porque foram mais de 300 metros de tapete E pedimos, nós temos uma desenhista maravilhosa Para fazer os desenhos no papel Porque embaixo de cada tapete tem o desenho Onde a gente pega a serragem, né? E cobre com desenho com variáveis cores Nós tivemos mais de 100 voluntários hoje Durante o dia todo Começamos 6 horas da manhã E acabamos por volta das 3h30, 4h da tarde A celebração de Corpus Christi É composta de missa, procissão E adoração ao Santíssimo Sacramento A hóstia consagrada na missa Que é adorada no ostensório ao longo da procissão É o próprio Cristo vivo no coração de sua igreja No meio da comunidade A Eucaristia é esta proclamação viva Jesus está no meio de nós Está no meio de nós por sua palavra Está no meio de nós pela Eucaristia Está no meio de nós na pessoa dos pobres Está no meio de nós pela comunidade de fé Que se reúne em seu nome Celebrar a Eucaristia Reforçar ainda mais esses vínculos De fraternidade E também reforçar em nós a fé O Senhor está vivo, ressuscitado Permaneceu conosco Na forma do alimento eucarístico O pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue Podemos ir a Ele Porque Ele vem a nós Rezemos pelos aniversariantes desta semana No dia 21 de junho Comemoramos o aniversário do Padre Ailton Aurélio da Silva No dia 22 de junho Padre Rodrigo Lacerda No dia 23 Padre João Batista de Lima E no dia 24 de junho Padre João Paulo Santos de Souza Parabéns para todos os aniversariantes E também para você aí de casa Que comemora mais um ano de vida nesta semana Que o seu caminho seja repleto de alegria De saúde e paz E no próximo bloco Você assiste a cobertura Da reunião mensal de pastoral Que aconteceu no último sábado Na cidade da Comunhão Centro Pastoral Dom Fernando Aconteceu no último sábado A reunião mensal de pastoral deste mês Com o tema Reunião arquidiocesana pré-sinodal E pastoral familiar Acompanhe a reportagem com a Suzane Marques E depois você assiste o vídeo De intenção do Papa Francisco Para este mês Em que ele pede para que rezemos Pelas famílias cristãs de todo o mundo Na manhã deste sábado Dia 11 de junho Foi realizado aqui Na cidade da Comunhão A reunião mensal de pastoral do mês de junho Nesse mês O tema da reunião foi Reunião arquidiocesana Pré-sinodal E pastoral familiar Bom, hoje Essa reunião mensal de pastoral Ela é também A reunião pré-sinodal Respondendo A convocação do Papa Francisco A esse processo do sínodo 2023 Então, desde outubro do ano passado Nós temos feito Essa consulta Nas paróquias Nas comunidades Que entregaram seus relatórios Respondendo ao questionamento proposto E a reflexão sobre a sinodalidade Em nossas comunidades Depois foi feita Uma síntese Dessas reações Dessas respostas Nos vicariatos da arquidiocese E hoje nós vamos aqui Dar um passo importante Fundamental No processo de síntese Arquidiocesano Vamos apresentar Uma prévia Da síntese da arquidiocese E vamos colher As reações Dos paróquos Dos fiéis leigos Dos representantes Das pastorais Que também deram Sua contribuição Para também Participarem Dessa etapa final Da produção da síntese Que deverá ser entregue A CNBB Até o final de julho Então, à medida que As paróquias Realizam Esse diálogo E vão percebendo Também As suas riquezas E as suas próprias Fagilidades O que se espera É que possamos Crescer Nessa animação Pastoral E nessa consciência Do nosso batismo De que somos todos Corresponsáveis Na evangelização Os relatórios Ajudaram ainda Dom João Justino A conhecer um pouco Da realidade Da arquidiocese De Goiânia E esta reunião Pré-sinodal Como se observou Foi uma oportunidade De escutar Mais pessoas E de Poder enriquecer O relatório O relatório E todo o processo Sinodal Na arquidiocese De Goiânia Tem Para mim Uma importância Muito grande E recebo Já no início Do meu ministério Nesta arquidiocese Relatórios De como estão Um pouco Nossas paróquias E comunidades Digo um pouco Porque é um relatório Ele é sempre Relativamente limitado Mas é um material Muito significativo E que vai me dar chances De conhecer mais A realidade Da nossa arquidiocese As manifestações Feitas aqui Nesta reunião Pré-sinodal São de grande importância Porque elas traduzem E foi muito claro Isto Na escuta Que fizemos Nesta manhã Elas traduzem O que está Como sede Como sensibilidade Como expectativa Como esperança No coração Dos nossos irmãos E irmãs Família É o lugar Donde aprendemos A convivir Convivir Con os mais jovens E com os mais maiores E ao estar unidos Jóvenes Ancianos Maiores Niños Estar unidos En as diferenças Evangelizamos Con o nosso exemplo De vida Por suposto Não existe A família perfeita Sempre há peros Mas não acontece Nada Não tem que ter medo A os erros Tem que aprender De eles Para seguir adelante Não esquecemos Que Deus está Com nós Com nós Na família No barrio Na cidade Donde habitamos Está com nós E Ele Se preocupa Por nós E Ele Permanece Com nós Em todo momento Em o vaiven De a barca Agitada por o mar Quando discutimos Quando sufrimos Quando estamos alegres O Senhor está aí Ele nos acompanha Nos ajuda Nos corrige O amor E a família É um caminho Personal De santidade Para cada um De nós Por isso O que eu escolhi Como tema Para o Encuentro Mundial De as Familias De este mês Recemos Por as famílias Cristianas De todo o mundo Por cada um E por todas As famílias Para que Con gestos Concretos Viva A gratuidade Del amor E a santidade En a vida cotidiana Nada é pequeno Se feito com amor Este é o lema Este é o lema Da associação Santa Teresinha Do Menino Jesus Que é a mantendedora Da casa Mateus 25 Nossos pais E nossos filhos O padre Luiz Augusto Vai nos explicar O trabalho Que é feito Por esta associação A nossa vocação De amar De amar Completamente Os nossos irmãos Por nos ensinar Jesus A inspiração Para estas casas Nasceu do próprio Jesus Do Evangelho De Mateus 25 Estive com fome Deixe de comer Doente E me acolheste Esta é a nossa missão É a nossa vocação Através da associação Santa Teresinha Nós cuidamos então Dos nossos pais Dos nossos irmãos Dos nossos filhos Uma família Que Deus colocou Nas nossas mãos Para ser cuidada Como que isso acontece? Através da nossa oração É claro Mas através da sua participação Sem a sua ajuda Essa associação Não pode acolher Toda essa família Hoje que nós temos E nós queremos viver 100% O mandamento de Deus Que é amá-los Sobre todas as coisas E amá-los irmãos Porque ele nos ama Isto é a associação Santa Teresinha de Jesus A vocação Do amor E da caridade Em plenitude Profetas do amor Na verdade é isso Proclamar o amor Como Jesus nos ensinou Fazer o que ele sempre fez Isto é o que nós estamos vivendo Todos os dias aqui Nos entregando Na doação Física e espiritual E certo de que este é o caminho Mais curto para o céu Cuidar dessas famílias Através da nossa ação Santa Teresinha de Jesus É também o seu chamado Vem nos conhecer Vem estar conosco E nos ajude A manter o amor Sempre vivo A Vanessa Fonseca É a enfermeira responsável Pela casa Nossos pais E nossos filhos Ela nos fala do trabalho Que ela realiza aqui Aqui é uma missão Que Deus dá para a gente Não é um trabalho Realmente é uma missão Para a gente cuidar Porque aqui O nosso trabalho aqui Ele não é um trabalho Eu falo de enfermagem Ele é um trabalho De amor De caridade De cuidar De abraçar o próximo Aqui os idosos Eles se tornam Os nossos pais E a gente Os filhos deles Então Não é um trabalho É uma missão de amor Depois a casa cresceu Veio as crianças Que a família acabou Que ela ficou completa Hoje A Associação Santa Teresinha Ela é uma família completa Que a gente cuida De todo mundo Do pai Da mãe Do avô Do filho De todos É uma missão De amor e caridade O Jonathan Barbosa É o enfermeiro responsável Pela casa Mateus 25 Ele nos fala Como fica o seu coração De cuidar De tantos irmãos E irmãs que necessitam A casa Mateus 25 É uma obra Onde a gente envolve Muito carinho O amor Aos pacientes De média E alta complexidade Hoje eu estou aqui Desde 2016 Eu trabalho aqui Na Associação Santa Teresinha do Menino Jesus E é uma obra Muito bonita Ela envolve Mais além do cuidar Que aqui A gente envolve Um trabalho Com uma missão Onde a gente Além de cuidar A gente oferta Um carinho Um amor É uma obra Muito bonita Eu sempre convido As pessoas A conhecer esse trabalho E você Você que quer ajudar A Associação Santa Teresinha do Menino Jesus Entre em contato Através do Instagram Que vai aparecer Aqui na tela E também do WhatsApp Que vai aparecer E você pode doar Também Através do Pix Que vai aparecer Na sua tela Ajude Seja um missionário Do amor Ajude A Associação Santa Teresinha do Menino Jesus No próximo bloco Você assiste O sétimo episódio Da série Do Cat Jim Neste episódio Vamos falar Da construção De uma sociedade Mais justa E fraterna Por meio Da economia integral O projeto Do Cat Jim É uma iniciativa Que foi pensada Pelo Seminário Santa Cruz E produzida Pelos Seminaristas Da Arquidiocese De Goiânia Para divulgar A doutrina social Da Igreja Católica Conscientizar E motivar Os jovens Para o exercício Da cidadania Já imaginou Viver em um mundo Sem justiça? É o que vamos Refletir No episódio De hoje Da série Do Cat Jim Acompanhe Já imaginou Viver em um mundo Sem justiça? O processo De globalização Falhou em trazer Novas soluções? Por que muitos Desperdiçam comida Enquanto outros Passam fome? A caridade cristã Pode ser fruto De uma vivência De uma economia fraterna? Todos os dias Pessoas Empresas E países Fazem negócios A ordem econômica Está nessa troca De serviços Bens E capitais Porém Esses acordos Comerciais Muitas vezes Não estão firmados Na justiça E acabam se tornando Um princípio De injustiça Fonte Das desigualdades Sociais Enquanto para muitos Sobram recursos Financeiros E acesso aos mais variados Meios Outros no entanto Sentem na pele A falta de incentivos Os poucos recursos Oportunidades E em casos extremos Ofuscamento Da sua própria dignidade humana A falta de tudo Até mesmo Do alimento Do dia a dia O Duquete Nos adverte Que a realidade De que uma parte Da humanidade Passa fome E a outra Jogue fora Os alimentos Que tem em abundância É um escândalo Quebrado aos céus A proposta De uma economia Global Que deveria trazer Esperanças Ao nosso século Acabou gerando Ao contrário O declínio Das culturas locais As cidades Cresceram de modo Exponencial Com os movimentos Migratórios E quase não é possível Que todas as pessoas Tenham condições Para uma vida digna Mesmo com essas Grandes dificuldades É preciso entender É preciso entender Que a economia Deve estar a serviço Do homem A própria igreja Falou no concílio Vaticano II Que o progresso Econômico Tem um grande significado Para o reino de Deus Na medida em que Pode contribuir Para uma melhor Ordem da sociedade Humana A economia Portanto Tem como princípios Inseparáveis A busca de eficiência Material O respeito Ao desenvolvimento Humano Solidário E integral E o respeito Ao uso sustentável Dos recursos naturais O Papa Francisco Tem relembrado Que o desrespeito À natureza E o desrespeito Aos mais pobres Andam juntos Uma verdadeira Economia humana Busca formas De solidariedade E de confiança Recíproca Como nos ensinava Bento XVI É preciso compreender Que não apenas Os indicadores Econômicos Sejam positivos Mas que esses números Se traduzam Em uma justiça Econômica Que possa dar Atenção a todos Uma economia justa Deve se basear Nos princípios Éticos Colocando no centro De seus objetivos O cumprimento Básico Da dignidade humana Para todos os homens Aqueles que muito Possuem Não podem Prender o seu coração Nas suas posses Mas devem procurar Garantir aos menos Favorecidos Da sociedade Ao menos O mínimo Necessário Para viverem Por sua vez Também políticos E governos Procurem Fomentar projetos E condições Que desenvolvam Integralmente As pessoas O verdadeiro Progresso Quer dizer Desenvolvimento Total E abrangente Do homem E dele Fazem parte A fé A família A educação A saúde E muitos Outros valores Este vídeo Que você acabou De assistir Faz parte De uma coletânea De 12 episódios Feitos em parceria Entre o seminário Santa Cruz E a arquidiocese De Goiânia Ficou interessado Em saber mais Sobre a doutrina Social da igreja? Siga o nosso Instagram Arroba DoQuietim E acompanhe As nossas Produções O nosso encontro De hoje Fica por aqui Mas fique conectado Com a gente Pelas redes sociais Da arquidiocese De Goiânia Vamos terminar O programa Agora com a Benção Com Diácono Amarildo Martins Desejamos Um bom fim De semana Para todos vocês Até a próxima Tchau O Senhor Derrama sobre nós Toda a sua graça Toda a sua benção Ele sempre procura Cada um de nós Ele sempre está Ao nosso lado Ele está sempre Conduzindo os nossos Passos Nossos pensamentos Pensando assim E trazendo Para a nossa vida Essa certeza De que Deus Nos acompanha E Deus está conosco Vamos pedir a ele Então a sua benção Que ele possa mesmo Abrir para nós O seu coração E derramar sobre nós A nossa família O nosso trabalho A nossa saúde A benção De um Deus Todo poderoso E amoroso Pai Filho E Espírito Santo Amém Quero por a minha vida Ao teu dispor Vem viver Vem morar em mim Senhor Que já não seja Eu quem viva Mas tu em mim No abismo Da minha imperfeição Eu perfeito E incansável Amor me reconstrói Então Então Enfim Amor me reconstrói Amor me reconstrói